Música Nesta terça-feira o tempo firme ainda deve prevalecer na maior parte do nordeste do país e o que chama atenção é a umidade relativa do ar que fica abaixo dos 20% no sul do Maranhão, sul do Piauí e áreas do oeste da Bahia. Então em todas as regiões em laranja no mapa não chove e teremos esta condição de ar seco predominando. Boa parte da costa leste do nordeste e áreas da costa norte também devem receber chuva fraca apenas no período da tarde e as temperaturas devem ser muito elevadas até o meio do dia. A máxima chega na casa dos 30 graus em Salvador, 31 em Natal, 32 em Fortaleza e se destaca ainda Teresina com a temperatura máxima de 39 graus. Música 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 Música